E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E bom, galera, dessa vez estamos aqui pra poder mostrar como foi a Arena da Noz contra a JDA. E também, né, o retorno das arenas aqui pro canal, justamente porque veio mais um motivo pra gente participar mais vezes da Arena, que é o seguinte, agora como ela tá dando joias, né, e todo mundo quer a joia, obviamente, então a galera da Noz voltou a participar em peso ali, né. Então eu voto nos poucos, na verdade. Dessa vez aqui deu 60 e pouco, mas geralmente vai rolar ali 70, 80, talvez 90 membros novamente, como era antes. Então, vamos ver como é que foi a Arena. E também vou deixar uma dúvida com vocês, que é o seguinte, galera. Vocês estão vendo aqui que eu tô postando o vídeo completo da Arena. Vou cortar só uma parte porque, basicamente, eu esqueci de ligar o áudio, mas, basicamente, eu vou postar completo dessa vez aqui, porque muita gente pede quando eu postar o vídeo da Arena pra poder postar completo. Deixa nos comentários aí embaixo o que é que você prefere, galera, porque eu vou realmente aderir o que vocês querem. Tanto faz pra mim postar inteiro ou só uma parte dele, não tem problema nenhum. Mas eu vou deixar vocês decidirem, então comentem aí embaixo e também deixem o seu like, se inscrevam, compartilhem e vamos pro vídeo! VAMPYRA UNDERLINE 550 MANDOU X10, BIG PAMUTADOU Tá, porra, velho, pra quê? Alô, 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 pronto! Uh, bora lá, bora lá, valeu, valeu, LUNA, valeu também, VAMPY. Thank you very much. Galera, quando o Windows atualiza, já sabe que é mamô, sabe? Ele tem vida própria, né, pô? Ele muda com tudo, velho. Olha, mandei o 875 que você gosta aí. Falta é T5. Botar selo pra ele. Deixa eu ver se tá agora. Não, a galera manda sem selo aqui, eu não sei qual é a ideia, não. Preguiça, preguiça. Eu tenho que começar a mandar nas outras, né? Porque eu tô... Que diabo, a outra pilhou de 775 aqui, velho. Eu vou mamar isso aqui. Espia só. Faz teu name, pô. O pessoal tá confiando nita, por isso o pessoal... Mano... Eu não gostei. Ah, o outro modou. É agora que eu tô pensando, velho. Inf pra caralho lá dentro. Aí você bate inf na inf, viu? Eu acho que eu vou tocar pra inf mesmo. Ficou pensando, eu vou tocar pra inf mesmo, eu acho. Não sei. Não há dúvida. Mano, mandou qualquer coisa aqui, não foi nem o pessoal que eu pedi, velho. Foi qualquer coisa, foi reza. Vai. Ideia, ó. Tá, o demônio. O 4 conseguiu, pô. O 4 é ter 5. Olha, eu vou mandar a tropa nos outros, te dá. O Genic é o quê? 758. Não. Olha, perdição. 758, pô. Esse foi o pedido dele, tenho quase certeza. Você tem certeza que quase viu aí, já, né? É, pô. É isso que ele quer, pô. É isso que ele quer, é isso que ele quer. É eu, hein. Eu joguei pitinho tropa aqui, eu esqueci que é. 58, calma, acho. Não, Juninho. Cadê o Juninho? Juninho! Qual Deus sabe? Ah, não dá pra acompanhar esse chat, não, pô. Deixa eu ver aqui. Agora não tá mais, antes tava. Não, é porque o ídolo atualiza, e aí ele vai trocando tudo que eu tenho antes, só de sacanagem mesmo. Só parece assim, ah, esse áudio aqui não é aqui que eu não quero, esse áudio aqui também que tá aqui que eu não quero, e por aí vai. Olha a tropa do Genei, pô. O macho do face de dedo que pediu. E olha que eu acho que eu passei por aqui já, 758. Tô com 200 milhões de tropas passeando. Ruim é quando nenhuma dessas ganha. É, aí é... Há de se pensar que é complicado. Porque aí é passando de ida e de volta, pô. Tô dando prioridade de mandar T5 da galera que vai pegar os restos mortais. Fala o que, véi? Foi, masão? Fala o que, véi? Deixa eu ver. Eu já mandei não no Didi Eu tô... Galera, é o seguinte Eu... Eu poderia até ganhar ali tentando mais Só que... Eu não vou usar a tropa da galera, velho Porque... Tava perdendo Então, meu amigo Para Deixa ver o que é que o pessoal pega no lugar Pode desistir do seu potencial, velho Tá, aqui, meu irmão Nesse começo aqui tem que desistir sim Se não, depois não vai ter pra tropa ninguém Tirar daqui, velho Ah, eu não vou com esse bicho comando Eu tô clicando em outra coisa Eu sou... Feliz Ah, olha o aspecto, deixa eu ver qual é o que eu devo fazer primeiro Eu estou level 45 Tem alguns... Eu tenho alguns... É, você pode fazer level baixo, Spectre Mas, foca e level 60 Do Lord, tudo é caro Então, se você fizer errado logo Você vai realmente se lascar muito É bom você colocar... Já pro level 60 mesmo Porque... Você já faz o 7, level 60 não demora tanto pra poder pegar Você vai pegar de boa E... Se você fizer pro level, sei lá, 40 Pode ter 5 e tal Você não vai fazer o 7 tão bom Pra acabar ficando sem... Sem item pra poder fazer... Tem item errado, né? Em cada equipamento Então você tem que olhar isso Se não for usar equipamento raro Aliás, item raro Em cada equipamento Você pode fazer qualquer um Se você queira Eu vou pedir fazer esse aqui Que vem da minha cabeça Sempre dá isso Oh, carai O macho vai perder Deixa eu ver Tem que correr as montagens mesmo Que eu já esqueci Ah, ufa Deu Deu? Deu Deu Pô, você falou vai perder Foca É porque tinha uma galerinha do mal Que não trocou as trocas Eu também não troquei Eu também não troquei É porque tava puta 5 lá dentro, velho Aliás, acho que eu mandei depois Deixa eu ver... É, depois eu olho isso Vai demorar muito A Nath também defendeu lá, ó Dois dobi Não dá para nada não Mas você poderia colar de um lado Se você colou do outro Dois dobi Mas você poderia colar de um lado Se você ficar mais longe Deixa eu ver se é isso mesmo É só configurar... Eu vou confirmar essa informação para ver se tu mexe dois tapas na cara ó galera o ponto mais próximo do outro é uma linha reta essa linha reta pode ser assim e passar para cá essa linha reta pode ser mais perto ainda tá ligado? a maioria da galera está para o outro lado é muito corno os dois devem ter limpado o cara lá é os dois passa de boa é nessas horas que vale a pena vale a pena ver que dá vontade de você trocar as suas joias mas é uma vontade que passa rapidinho é muita gema é muita gema para poder passar tá ligado aí você fala assim eu fico na vontade ah eu fico na vontade o seu zé que está ali está no máximo de troca que dá tem uma fonte termais aqui você não quer pegar uma fonte termais aqui que eu vi não? ah eu acho que trocaram trocou o líder porque estava com um M só lá dentro deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui esse aí tem deixa eu ver aqui você não quer abrir não agora eu acho que perdi não poderia não acabou minha bota ó galera a participação da noise aumentou foi para 59 tá vendo ali 59 tá vendo é deveria estar melhor já que está tendo joint hour bom agora sim se continuar desse ritmo aqui a gente passa porque ele já pegou 4 horas que ele quer se lembra quem ué máximo de exército a mil macho pet 50 é zoeira ou você está realmente falando sério é isso mesmo eu confio em você eu olho gente hum já está full eu acho como a gente já pegou três forster mais a quarta é só para botar a vela no caixão e para tirar depois de finalizar os 200% é mais difícil 200% não ele tem mais né tem mais duas então ela tem que finalizar os 250 o macho precisa ganhar essa para que a gente tenha uma espalhidade maior de ataque de exército e aí a gente teria que tchau me como é me cotou aqui então sei qual né tem que fazer o nome dele ali né seco né seco nós esperamos que sim nós esperamos que sim nós esperamos que sim essa é o nome dele fez fez mais que o nome cara não está entendendo tem um negócio ali que está vazio é isso que eu falo o pessoal antigamente não deixava pega tu pega tu não está fazendo nada eu estou segurando forte aqui vou pegar ah ah mano eita de sacanagem vou pegar lá olha isso essa é a composição dos meus sonhos melhor que um macho perdeu ali pode disso aí e agora ficou papal é porque está me dominou lá o forte é dominou o forte e o outro não tirou lá aí sim é um problema é um probleminha sabe brabo é assim que a gente sabe que o pessoal daqui é fraco né a JDA também parece que está com joia daquele jeitinho olha o geninho ali caraca o geninho vou reforçar o geninho que precisa de ajuda vambora vambora o geninho que precisa de ajuda não sei o que foi que ele pediu mas mandei foi tudo é 758 tem uma certeza que ele pediu isso aí entendi a loop tv salve meu velho já usei já usei já usei até mais já está 300 mais 300 aliás está sim o meu está mais que 300 você procurou com pesquisa o meu também está mais que 300 mas eu vou ficar mandando mais 300 dizendo que já está salvo ali e o batalho é fazer a conta por 375 eu não estou afim não é eu vou mandar é fumir quiser eu quero ver você acha que eu estou mais do que tá doido e aí mozaia fez os pontos falta 18 minutos vai bater no chozequinho estava ali segurando de boa tranquilidade chozequinho perdeu chozequinho perdeu nada também reza lenda que sim ué a gente tirou um e perdeu o outro agora tá eu sei qual tirou lá eu tenho pode ser o arrasador manda serve cadela restos mortais o didi aqui o didi já bateu tanto ali o problema é que ele está assinado pode até mandar de novo ele quer o que eu fiz 758 deixei safadeza rapaz eu tenho quase certeza que foi isso que ele pediu antes segura está segura vou estar os caras sondando meu forte aqui quando sei que é não sei qual é o forte também é esse de cá mesmo ficado chegando perto só o que não está está chegando perto dos meus pontos o meu vou completar agora com individuales tem a caravan a caravan a caravan tem cota está passando caravana lá agora É, mas... Se sair no tempo certo ali, dá tempo de fechar Eita, porra, saiu antes Não, saiu depois, ele tem que tapetar É, ele tem que tapetar Aí é muito curto Gastar tapete na arena, Matos Aí, né? Passou, filho, pode pegar agora, pode Bom que o macho pegou lá em cima Então tirou... Ih, você ficou a perder aqui Não, mas não tem problema O macho pegou lá Já tá esperando que eu troque mesmo Irmão, eu só vou cancelar aí, filho Eu confio no meu potencial Passou por causa das três caravanas que passam na Cidadela Ou sim A gente passou os caras por causa das três caravanas Ah, sim Não tem problema que passa na Cidadela Lá em cima Ó, o Roy tá indo passar lá Manda uma tropa lá Manda uma só Tem um mesmo Sei Eu tô defendendo o Raleigh aqui Tô Vai estar adiçando a outra coisa Não sei se é de seu interesse Tirou Tiraram? Aham Esses corpos usam falagens de infantaria Na falagem de instância Boa, Didi Boa, Didi Ah Pequena diferença, não é muito grande, não Didi tava mais a maldade ali com o menino, rapaz Por quê? Tirou de empolcho, viu? Caramba, Didi também Mas o cara não é full não Aí é osso, né? Ele quis bater full no Didi, porra Não vai dar tempo da caramba Pra não mandar aqui, né? Deixa eu ver 26 segundos, será que dá tempo? Tá no máximo A gente unida A gente unida A gente só tem 2.800 Aí é fora, Didi Aí é fora, Didi Coitado, garotinha Aí 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 É É Ó É É É É Vamos lá. Vamos lá. Vai perder, Big? Nunca acontecerá. Rapaz, agora que voltou a Arélia a ter graça... Faz teu name, Big. Faz teu name. Se demora a Jada de A ganha... Vira. Mas é porque a gente tá muito enferrujado, velho. A Jada tá indo pra Arélia. Agora sim que voltou. Pelo visto, acho que eu vou ter que trocar as duas. Do Braga e do Dego e do Big, eu digo. E olha que a gente tem mais T5 que a gente, velho. Muito mais, na verdade. T5, né? Coitado de Dinha. Vamos passar a linguiça dele lá agora. T5, T5. Bata só a Reza. Sim. Deixa eu até mandar aqui pra ele, coitado. T5, 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 T5. Não foi nada disso. Saiu um 848. Foda-se, vai. Isso são as vozes da sua cabeça. Na verdade, porque é 758. Na Arena, você não pode ficar muito puto. A gente sabe o que você quer. Pô, eu ainda fiquei de... Só tem inf, velho. Foda, velho. Foda-se, é assim mesmo. Ih, rapaz. Estão andando meu outro forte lá, velho. Aí é foda, velho. Aí é complicado, hein. Aí é foda. Bate de inf que tu ganha, pô. Confia. Bate de inf que, pô. Foda-se, né? Na frente aí, é... Bota fé, pô. Bota fé, pô. Bota fé. Eu vou meter isso só de sacerdade. Valeu pelo sub, velho. DW conta pra minha conta. Aí eu confio. Aí eu confio, viu, Miller. Tá ligado que o DW gosta, né? Do jogo. Ele tem que oferecer essa conta época azul. O cara tá falando de cavalaria esse bagulho aqui, viu, Tênis? Então você mete ar, entendeu? Porque você vai pensar no futuro do futuro. Sei lá. Ele tem bônus? Ele tem bônus melhor. É. Um pouquinho melhor, mas é muito, não. Oxe, tem a lua no 12, pô. É um pouquinho melhor, pô. Cara, é isso. Para com isso também, pô. Já são. Só ganhou porque aí não tinha tropa. Ô, demônio, meu. Só ganhou porque aí não tinha tropa. Deixa eu pedir aqui, velho. O que foi que bando, né? Falei que era 758, pô. Porra, o cara não confia, né, velho. Se não fosse 758, ele ia perdido no cara desse. Tu sabe que eu perdi 875, né? O quê? Eu tinha pedido 875. Até onde eu sei foi 758. É. Mano, eu acho que esse cara abriu lá no meu outro forte. Deixa eu ver. É, é isso mesmo. Oi? O que foi na vaga? Não, não. Na vaga do forte, não. O site. Ah, tá em português. Não. Foi isso. Ô, Star. Isso aí, meu garoto. Acionei. Tá pegou também? Mas também tá só a reza. Não, ele defendeu lá embaixo. Mas também só a reza lá, ó. Deixa eu te dar uma olhada. Tava que nem o Ná. É. Só a reza, pô. Rapaz, ele segurando o resto do mortal, ele tá bom demais. Ele pode rezar, pô. Acho que só tá arco aí no... Ah, esse da dela, esse da dela. Tu acha? Tu acha? Ah, não. Eu vou dar um arco pra tu, pô. Manda o arco, manda o arco. Manda o arco mesmo. Não ia por nenhum. Tu tá perdendo porque o cara tem alta e tu não tem. Tem alta, pô. Aí é foda, então. É porque o cara tá colhido, então. É. Aí, agora sim, pô. Ô, o outro da cidade dela tava tirando até 50%. Falei, meu irmão, eu não vou gastar 50% na linha, mas não, filho. Eu quase não tenho, deixa eu ver. É, tem um dois só. Não vou gastar, não. Não vou gastar, não. Já existe um trabalho de corno, muito grande. O daí tá bem no chão, não. Meia boca por meia boca. O pessoal confiando em você, rapaz. É uma confiança. Não, deu pra do cara aqui no chão. Não. Parece que tá tão boa aí. Tá boa. Eu ia cancelar, não vi, véi. Nossa. Tá. O pior que eu procurei, só que tava com o outro junto. Não, não é a caravana, não. É a caravana? Não é não, amor. Não, não é. Oxe, caravana. Não, eu tava no transportador, eu acho. Ah, verdade, verdade. Ô, louco. O pior é que eu tentei cancelar e não conseguir. É, é uma pena. Porque saiu os dois ao mesmo tempo. Eu tava prestando de cá. Tem troca pra poder mandar ali, ó. Onde? Errei. Ah, tá full. Ó, não bota full não, véi. Não, mas... Você tem que pegar as caravana aí, pô. Você ainda não fez? Já fiz, já. Ah, tá. Não, porque se eu ficar mandando, eu pego esse passo de quem tá querendo pegar. Pelo menos nesses aí que são fáceis, né? Sim. O pessoal não tá agrupando. Podemos dar mole não, hein? Senão os caras passam, hein? Preteza. Hum. E eu quero a pontuação cheia. É, agora tá com 150, coisa 50, véi. Dá pra ir lá no Lunar aqui, ó. Ali agora. Confia, 12 astrolita em cada. Hum. Olha, galera. Galera, esse aqui é muito bom de pegar. Você abre a de lá, só pra fazer o cara trocar o set, sabe? E depois se cansar, é novo. Caramba, é 160 estrelas. Agora que eu fui perceber agora. Sim, agora ficou par, né? Eu não gosto assim, não gosto de número ímpar. Big vai focar aí com a joia de inf. Já tô aqui, ó. Já puxou-lhe a lendária. Já puxei-lhe a lendária. Vai dar tapa na cara. Só que eu tirei a joia de barão que eu tinha. Que é só 10% só. O bom que... Ah, já tava lendária, já? Barão? É? Não. Alba roxo. Ué, tu vai pegar 10%, porra. Eu ganhei 10%. Entendi. Porque eu poderia ganhar 15% tirando no HP. Só que aí eu pensei, cara, vou tirar 15% de HP. Do barão eu vou ganhar 10% e vou perder só 5%. Sei lá. Porém, 4 roxo não aumentaria o seu bônus. Eu não tenho slot pra colocar. Realmente eu não tenho slot. Eu poderia fazer isso aí, mas seria cagada. Eu ia perder bônus demais de HP e tudo. Tira do espinho. Mas aí se eu tirar do espinho pra colocar roxo, é a mesma coisa. E se for lendária, eu só ganho 10%. Fogando 5%. HP. A joia é da ataque, porra. Do espinho, você perde ataque e perde defesa, né? No meu set, a joia roxa não compensa. 3 idiota botando emote. Por quê? Colei do lado do Lunar, botei emote. Aí ele botou, aí o Wind botou também. Foi pronto. 3 idiota botando o mesmo emote. É. Aí, vai mamar essa porra aí. Mas tá... Caralho. Vai mamar aí. O set dele. Vai dar calozinho o set dele. Ah, estou lendo a 12 na lovinha. É bom. Não vou gastar com isso agora, não. Mamou por pouco ainda, pô. Tá bom. Vou errar ali. O monolitei 4. Reza. Vai. O Didi defendeu lá... Não, pera aí, pô. O que é que fizeram com o Didi ali? O que é que o Didi ali? O que é que acontece ali, não, pô? Olha isso aqui, galera. O Didi tá puto, meu gulinho. O Didi deu a primeira. Aí ficou puto. Aí foi lá e sacou logo os 12 astrolitos. Não, o Didi fez assim, ó. Não, o Didi falou assim, ó. Quer saber de uma? Vou aqui na loja de volta, rapidão. Dá um pause aí. Não, é porque ele tá defendendo porque você é de velô, pô. Entendi. Aí o cara tá atirando, aí ele começou a ficar puro. Ah, cansei, perdi meu tempo. Vai defender com o Sete. Vai defender com o Sete. Ai, caralho, velho. O cara quando é escroto é assim, tá vendo? Vai nem brincar com o cara, né? Vai, não. Será que tem algum aí que tem bambu? É melhor que era ele que tava brincando, né? Esse é o problema. Esse é o problema. Já foi, sim. Ganhemos. Cheio dos pontos. Ó, galera. Cada arena você vai ganhar 4 e 200. 4 e 200 dividido por 3 dá 12 joias, né? 12 joias por arena. Eu vou abrir ali, velho. Eu vou abrir ali. E eu vou abrir ali. Eu não acordei, pô. Mesmo? Uhum. Bota só um agora Opa, esse elmo aí logo É a 6k, ok Ah tá, beleza, beleza, beleza Porra Concorno Eu não entendo por que o cara sai da arena Não, tipo Eu nem brincava aí Bota aí de novo Eita porra, olha aquele Taça mítica Tá vendo, o que falta para o TW tem taça mítica É vontade, porque olha aqui O cara com menos poder que ele tem taça mítica Oxe, deixa ele É vontade, TW Te falta Ele acaba de ser corno Entendeu? Ah, deixa eu ver Mas era isso, ô Miller Eu tirava do barão No meu set Ou eu tirava diretamente o de HP De 15% Ah, é complicado É um balanço que você tem que fazer É um balanço que você tem que fazer Não tem jeito Falça, é tipo o bítico do cara Esse é bom, hein? Teu 10 É engraçado com a arena Que as vezes te dá um dano gigantesco Depois as vezes não tira nada É diferente da arena, sabe? Vou ter talento de final 900 e pouco Fica o 970, eu acho 976 Ganhar a arena no Mestre São 6 dragunites 4 14 Então, falou que é 6k Deixa eu ver Não, pô Então, é Tem informação aqui, ó Hã? São 6 Não é 4200? 4200 é o último A gente ganhou os 3 Ah, tá Sim, sim São 20 Então, é São 20 São 20 no total, né? Verdade 20 Verdade, verdade Ahn 20? Deixa eu ver aqui Se eu conseguir a próxima joia roxa Eu tenho que pegar 128 Faz a próxima arena Muito bem Sim, sim, sim É isso aí mesmo Agora é rezar ali Para nós acharmos um quadro maravilhoso Para eu perder meu líder, né? Vamos lá Vamos lá Vão